Olá! Seja bem-vindo ao Cinta Positivo. Esse canal foi criado para ajudar as pessoas a viverem mais felizes e conseguirem o que quiserem na vida. Como? Compartilhando conceitos de forma simples e ensinando técnicas que qualquer um pode colocar em prática. Você pode literalmente controlar a sua saúde e influenciar as coisas que acontecem em sua vida, atraindo o que você quiser. E o melhor, sabe quanto custa esse conhecimento? Nada. Basta você ter disciplina para realizar os exercícios que vai aprender aqui. Então, vamos lá. Meu nome é Marcelo Rocha, trabalho em uma empresa multinacional da área de serviços para o público de alta renda. Há pouco mais de um ano, eu passei por um momento muito turbulento da minha vida. Estresse no trabalho, no relacionamento e na família, o que me levou a ser diagnosticado com transtorno de ansiedade generalizada. Eu comecei a ter crises quase que diárias, que antes duravam de 10 a 15 minutos, e com o passar dos meses, duravam horas. O meu quadro de ansiedade era tão severo que mesmo com medicações controladas, as crises não passavam. Então, além dos medicamentos, comecei a buscar e estudar formas alternativas de controlar a minha ansiedade e a minha saúde. Acupuntura, exercícios físicos, mudança na dieta, meditação, enfim. Tentei tudo o que poderia fazer a minha vida voltar ao normal. Mas eu sempre fui muito curioso e queria entender exatamente como as coisas funcionavam. Eu queria entender como essas coisas poderiam me ajudar. E foi exatamente nesse momento que a minha vida mudou. Enquanto eu estudava sobre a ansiedade, sobre como o nosso cérebro funciona, me deparei com vários conceitos que, mesmo de pontos de vista diferentes, de uma certa forma falavam sobre a mesma coisa. Como nós mesmos, com um simples pensamento, podemos controlar a nossa saúde e criar a vida que queremos. Me aprofundei mais e mais nessas pesquisas e fui colocando em prática alguns exercícios e técnicas que mudaram completamente a minha vida. Aprendi coisas sobre programação neurolinguística, física quântica, epigenética e várias outras áreas. Estudei grandes nomes em cada uma dessas áreas, como Tony Robbins, Greg Braden, Bruce Lipton, Bob Proctor, e consegui entender claramente como todos esses conhecimentos convergiam. Hoje, quero compartilhar esses conhecimentos com o máximo de pessoas possível, através de uma linguagem simples e objetiva, para ajudar todas as pessoas a viverem melhor. O que eu peço em troca? Que se o que você aprender aqui fizer sentido e funcionar para você, que compartilhe esse conhecimento com mais uma pessoa. Qualquer uma. Pode ser um parente, um amigo, um colega de trabalho. Esse é o preço que eu cobrarei por esse conhecimento. Que você me ajude a transformar o mundo em um lugar melhor. Então, vamos lá. Porque mais importante do que pensar, é sentir. Então, sinta positivo.